E aí galerinha, beleza? Alex Gamer na área com mais um vídeo de God of War para o Playstation 4 em português. Estamos fazendo a série aqui, desde já já peço que você deixe um like, se inscreva no canal caso você não for inscrito e compartilhe os vídeos com seus amigos para ajudar a divulgar o canal. Estamos tentando bater uma meta de 200 inscritos até o fim dessa série, beleza galera? Então dá uma força aí pra mim, eu agradeceria muito, ok? Então agora estamos aqui nas minas, a gente tinha ido um pouquinho pra frente, eu resolvi voltar pra gente fazer algumas coisas que eu tava com medo de ter ficado pra trás. E eu acertei na mosca, porque ficou muita coisa pra trás, ainda bem que eu voltei. Então vamos dar uma vasculhada nessas minas, o que a gente pode achar. Peguei alguma coisa aqui. Eu vou quebrar um pouco pelo meio do caminho, eu não tô nem aí. Vem aí garoto. Vem garotão, vem com o pai, vem com o papai. Opa! Dá ali, dá aí moleque. Legal! Tenho certeza que esse moleque, a mãe dele deve ser bruxa, alguma coisa. Você vê que ele faz uns tipos de umas magia, ele conheceu a outra bruxa. A mãe dele deve ser feiticeira, né? Eu não conheço muito bem, mas vamos ver o que aconteceu. A invenção de Adivari, não sei como se pronuncia. Neste caminho, situam-se as minas Volunder. Esse grande empreendimento não foi possível graças a Adivari, o alquimista filho do Ivaldi. Sua engenheirosidade transformou pedras em rochas, outrora obstáculos em ferramentas poderosas. O maior medo de um anão mineiro sempre foi entrar em conflito com os ancestrais. Porém, a genialidade de Adivari, eles passaram de ferramentas para nossa empreitada legítima. Uma nova era para os anões nascer aqui. Não mais simples mineiros, mas mestres do ferro, cujo ofício é o próprio futuro. Ok. Aqui não tem nada. Descemos. É. Olha, tem uns peixes mortos aqui. Acho que foi que baixou o rio, né? Morreu os peixes. Nesse jogo aqui, o Kratos é meio gato, né? Ele tem medo de água. Ah, dinheiro. Já é alguma coisa, tá vendo? Tô escutando o barulho de algum mineiro, algum ferreiro. E aí, galera, deixem nos comentários se vocês estão curtindo. Alô, aquele tá aqui, o broco. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na loja. Vamos dar uma olhadinha na loja. Pedras de ressurreição estão disponíveis na loja. Armadura de pulso... Tá bom. Encantamentos... Pedra de ressurreição... Uma pedra mágica que revive Kratos com pouca saúde. Pressione quadrado quando Kratos morrer para que Atreus o ressuscite. Apenas uma pedra de ressurreição pode ser carregada por vez. E quanto que é isso aqui? Ah, eu vou comprar. Básico, uma pedra mágica que revive Kratos com pouca saúde. Pressione quadrado quando Kratos morrer para que Atreus o ressuscite e uma pedra de ressurreição. Acho que, tipo assim, quando a gente estiver numa batalha, não precisa começar do zero a luta. Você tem uma chance aí, né? Pedra de ressurreição... Será exibida a que eu comprar. Beleza, então. Tá. Isso aqui não me interessa mais nada. Então, o que que me interessa aqui agora? Encantamentos. Símbolo de ameaça. Um encantamento que aumenta a vitalidade. Símbolo de desafio. Encantamento que aumenta a recarga. Altruísta. Aumenta o renúncio em 3. E sorte. Um encantamento que aumenta a sorte em 5. E por que que eu vou querer a sorte... Eu vou pegar o da sorte. Acho que eu posso comprar outro. Eu vou comprar esse que aumenta a vitalidade. Eu tenho bastante dinheiro. Eu vou tentar dar uma bela equipada aqui no Kratos. Recarga. Apareceu um sinal do Bluetooth ali, né? E o Altruísta. Ah, é barato. Basicamente. Tá ok. Acabamos de encantamentos por enquanto. Melhoria de armas. Arco de garra. Aprimorar. São 5 mil. Aço maleável. Tenho. Aprimorado o arco de garra. Bem sucedido. Nossas habilidades estarão disponíveis na aba habilidades. Beleza. Agora o que que eu posso arrumar aqui? Ao Java de garra. Ao Java é onde a gente pode colocar, né? Pomo do machado. Você pode equipar pomos da sua arma. Cada pomo melhoria atributos. Fornece benefícios com base nas suas ações em combate. Pomos também podem ser aprimorados para melhorar seus atributos. Então, quanto que é para melhorar esse pomo? Aprimorado do cabo versátil. Beleza. Eu acho que é uma boa a gente aprimorar as coisas. Talismãs. Talismãs têm efeitos únicos que podem ajudá-lo em combate. Eles podem ser aprimorados na loja. Tá bem. Mas talismãs eu não vou querer. Ah, o Java aqui do moleque é tudo muito caro, mano. Vamos ver a armadura peitoral do moleque. Ah, dá para arrumar uma armadura dele. É baratinho. Este é material de qualidade. O seu ritmo pode até durar um dia. Beleza. Eu acho que a armadura que foi... Foi a do Kratos, né? Que eu melhorei. Armadura de pulso. Armadura. Talismã. Pongo do machado. Confeccionar. Armadura de pulso. Aumenta a força e defesa em nove. Poxa, é muito bom, hein? Três mil. Ah, vou confeccionar. Equipar. Tá equipado já. A força do Kratos já está bem maior. A defesa também. Vitalidade. Só recarga. Que não está muito legal. Essa aqui aumenta a defesa em set. Essa aqui também aumenta o ataque. Armadura de cintura. Pomo do machado. Vamos ver. Olha isso. Força em dois e recarga em quatro. Três mil. Cabo da recuperação. Força dois. Rúnico. Seis. Sorte. Esse aqui. Quatro. E dois. Deixa eu ver a diferença aqui, ó. Os dois acontece alguma coisa, ó. Aumenta a recarga, mas perde em sorte e defesa. Ah, muito ruim, hein? Nossa. Nenhum desses compensa. Por hora, não. Armadura de cintura. Três mil. Aumenta a defesa em set. E cor de javali aumenta a força em nove. E defesa em três. As duas são o mesmo preço. Eu acho que eu vou aumentar essa aqui, que é força em nove e defesa em três. Isso aqui é só defesa. Mas minha defesa tá boa. Boa sorte aí com o massacre. Eu me equipei, né? Boa sorte aí com o massacre. Boa sorte aí com o massacre. Vou colocar o símbolo de ameaça, né? Pode ser. Comprei tudo mesmo, né? Ok. Agora, armadura. Aqui. Cor de javali. Equipar. Beleza. E esse aqui. Já tá equipado. Habilidades. Ah, aumentei aqui a habilidade agora do... Do arco. Liberou a habilidade. Eu já comprei quase tudo, né? Mas beleza. Agora eu não tenho XP. Agora vamos ver o que o mano quer ali com a gente. Realmente. Tem um alquimista de Vare que tava trabalhando nas minas Volunder. Não tem notícias dele já faz, sei lá, uns 100 infernos? Deve ter morrido, mas... Talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu. Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem onde vai, peço pra ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de entrada. Beleza. As minas Volunder ficam bem depois dessas portas. Que tal aproveitar pra dar uma olhada? O alquimista vai me ajudar numa coisa... Consegue ver isso? Se for esperto, vai atrás dele. Essas runas dizem... Morte e dentro. Ah, que bom. Que maravilha. Bom, o Brock disse que o amigo dele também é anão. Com um anel verde. Procure se quiser. Vou coletar recursos. Você não quer ajudar ele? Não. Por quê? Porque não faço tarefas pros outros. Que cagada que eu fiz, hein? Peguei fogo. Ah, não. Mas sem anel. Era da equipe dele? Queimaduras. Tem marcas no chão e parede. Estranho. Vamos procurar mais. Fiz uma cagada grande aqui. Peguei fogo. Aço e fragmento. Estou com bastante dessas coisas aqui já, hein? Beleza. Nada aqui pra pegar? Beleza. Eu só não acredito que eu fiz essa presepada ali ter me queimado aqui, né? Ih, caramba. Quando começa assim é porque o negócio tá... Um devorador de almas. Se matar a gente, acabou. Sem Valhalla, sem réu, sem pós-vida. Nunca. Ele não ataca. Ah. A mamãe fez só bem mais perigoso que isso. Então não baixe a guarda. Vamos. Espera aí que eu tô vendo alguma coisa aqui. O que foi que eu achei? O que foi que eu achei? Ah, dinheiro. Ótimo. Eu tô sempre gastando dinheiro. Ainda mais agora. Agora que eu dei esse upgrade aí, velho. O que foi que eu achei? Não, eu acho que não. Ai. Eu vou te ajudar. Tô pronto. Vai pra derrubar. Do lado direito. Cuidado, atrás de você. Cuidado, atrás de você. Só não morri por causa da pedra da ressurreição. Acabou, mas não tem uma vida aqui pra mim, velho. Eu quase morri. Eu fui tentar usar a fúria, velho. Vocês acreditam? Não vai dar. Só que eu lembrei daquela magia que eu tenho que dá uma recuperadinha na vida. Só que isso aqui era pra mim dar pra mim vir aqui, hein, mano. Por que que não tá dando? Por que que você tá olhando aí, moleque? Opa. 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 E aí? O que que não sabe aqui? Pra que raios tinha aquilo? Agora eu fiquei meio perdido, hein. Não deu pra fazer o que eu queria. Tá bom. Opa. Opa. Vai, cuidado. Lista. Eu pego ela. É só pedir. Lista. Eu não tô pronto. Susto, cara. Ai, cuidado. Cuidado. Lista. Já era. Aprendi a jogar com o Atreus também. Agora tá bem melhor. Se dividam. Opa. O que é isso aqui? Um baúzito. Beleza, então. Sem anel. O amigo do Brock não deve estar vivo, né? Era aqui que eu queria chegar naquela hora. Opa. Você vê que o moleque fica preocupado, né? Pai, sai daí, pai. O pai é um... Sim. Ei, eu uso o mapa do tesouro. Beleza. Até por aqui, então, tá tudo bem. Opa. Opa. Tinha uma parte lá que eu não sabia que dava pra fazer isso, e tinha esse tambor vermelho. Agora eu soube. Como é que é fácil. Era daqui que eu vim? Não. E agora? Hum. Será que tem como eu subir aqui? O que que é? Não é pra cá que eu tenho que vir agora. Beleza. Agora que eu aprendi a fazer isso aqui, eu adorei. Ó, aqui é aquela... Não foi por aqui que eu vim, não? Foi, pô. É que eu não vi esse negócio aqui, eu acho, hein? Beleza. É bem por aqui mesmo que eu vim, ó. Saca só. Aí, ó. Vamos voltar pra lá. Então... Opa. Pera. Tô vendo uma letra aqui. Um dos três destruídos. Beleza. Eu tinha visto outro... Aonde? Tinha visto outro lá embaixo. Opa. Que isso? Tinha visto um por aqui, ó. Olha lá. Não era? Olha ali, ó. O bichão ali, ó. É ele mesmo. Vamos. O bichão ali. E agora? Não, aqui é por onde eu vim. Quero achar esse terceiro bagulho aí, cara. Eu acho que achei. Ali, ó. Não é ali que tá o bagulho, cara. Cadê esse? Eu quero achar esse negócio. Mas por que eu estourei isso aqui, então? Começou a música meio sinistragem aqui. Mas eu vim parar no mesmo lugar de novo. Onde será que tá esse treco, velho? Não é possível. Será que a gente sobe isso pra nada mesmo? Olha o anel naquela mão cortada. Com o devorador de almas. Quero nem saber de bicho, fio. Eu quero pegar meu baú lá. O que aconteceu? O que foi? Não pode largar o moleque pra trás? Não pode largar o moleque. O que é isso? 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 Bom, agora pelo menos eu já aprendi, né? Inimigo atacando! Você não parece muito bem. Pronto, eu vou guardar. Inimigo atacando! A esquerda, ataque inimigo! Tá difícil matar esse bicho. Devorador de almas é perigoso, hein? Caramba, meu. Eu não imaginava que fosse tanto assim. Que loucura! Como a gente mata uma coisa feita de pedra? Lutamos, destruímos. Não deixe nada atrapalhar seu foco. Sim, senhor. Eu vou deixar esse bug de vida aí. Fique quieto. Sem movimentos bruscos. Esse movimento brusco. O que é, rapaz? Inimigo atacando! Você arrancou um pedaço dele! Oh, merda! Eu não preciso contra ele! Nossa, não acredito que funcionou! Inimigo atacando! Inimigo atacando! Inimigo atacando! Descente aqui! Inimigo atacando! Inimigo atacando! Não. Cadê o bagulho? Ah, dessa vez quase deu, hein? Dessa vez quase deu, galera. Desculpa, eu tava pensando aqui. Mas eu já basicamente meio que saquei aqui já. Vambora. Vambora que dá tempo ainda. Sem movimento brusco, hein? Você arrancou o pedaço dele. Podemos usar contra ele. Nem acredito que eu sou. Inimigo atacando! É que eu esqueci, apertei aqui e soltou. Vai dar certo, moleque. Vem cá, não. Eu tô me enganando aqui, cara. Inimigo atacando! V Beau. Vim cá. Vá. Atenção! Beleza, alto estouro Nossa, agora é nóis Só faltam mais dois Cuidado atrás de você Vencemos Acredite, você é mais forte do que imaginou Caraca, eu não acredito que ela venceu Adquirir o signo cálido de proteção, beleza Nossa, velho Até que enfim Eu não acredito que a gente venceu, cara Anel do Alquimista Opa Agora dá para abrir aqui Isso aqui é uma fúria do troll de gelo Depois a gente vê isso aqui Beleza, estouramos aqui no norte Aí galerinha Vocês estão gostando da série É a primeira vez que estou jogando Tem hora que eu fico muito calado aqui Eu já percebi isso daí Mas é por conta que é a primeira vez que eu estou jogando Eu não conheço nada sobre o jogo Então, né, vocês imaginam Que é dificultoso, né Acho que eu estou indo até bem nessa gameplay O modo de jogo, como vocês sabem Acho que vocês viram no início, está no normal Esse aqui é rapel? Eu tenho que fazer rapel? Não é possível, né Essas lunas foram feitas rápido Elas dizem Idimsteine Hum, não sei o que significa Vamos experimentar por isso Agora você se interessa? Achamos o Alquimista Ele prometeu uma recompensa Qué difícil? Lá! Ah, muito bom! Atrás de você, cuidado! Cuidado! Eu amo! Eu não sei o que eu kau Melhor de espirma dele É um... Ainda bem, pode eu... Puta, que delícia Que aí junto com o filho, hein? Opa Algum bagulho aqui Experiência, fragmento Ué, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Não, pra cima Não, aqui, pra cima Aham Eu vi que tinha algum fragmento lá no canto mesmo, realmente Achei que dá pra eu subir Aí, ó É disso que eu tô falando Até por aqui tá beleza Agora voltar pra lá Vamos falar com o Brock Achei o anel do alquimito, o anel verde dos anões Aí no caso Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tá bom, às vezes eles colocam isso aqui Pra gente explodir só de sacanagem mesmo, né? Ai, meu Deus do céu Lá vem mais desses bichos, cara Lá, vamos lá O machado não tem efeito O que você não rompe a barra dele? Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Faz uma grande diferença Tipo, você jogar o game uma vez Aí que dia você joga a outra Do que você jogar direto, tá ligado? A coordenação motora que meu cérebro tá acostumado nesse momento É pra esse game, cara Então, tipo, eu consigo pensar bem rápido Pra apertar o L3, pá Coisa que antes eu não conseguiria muito bem Por conta de eu ficar gravando diversos jogos Entenderam? Deu pra sacar mais ou menos a memória muscular aí Como o Kung Fu, pá Vamos voltar lá Falar com a anão Que sucesso Aí estamos Punho de Volunder Raro, pombo do machado É, a chance muito baixa de levar um benefício Que consegue uma barreira protetora Prevenindo o dano de ataque inimigos Ao acertar o golpe de machado Ainda mais engravada Punho de Volunder Nível 3, ó Vai aumentar Eu vou perder o Runico Mas vai aumentar bastante aqui Sorte Vai abaixar também Eu vou equipar Subiu bastante meu ponto ali Estou quase em nível 2 ali Está alto até Beleza Maravilhoso isso que a gente ganhou Tem mais alguma coisa aqui Fúria de Gelo Como que funciona isso? Hum... Como que é que aperta? R1 É só segurar o R1 Segurar R1 É necessário o ataque aumentando Ah... Dá até pra aprimorar Então eu vou colocar a fúria de gelo aqui, né? Dá até pra aprimorar ela Olha que estouro Beleza, então Armadura Estou até que estou fortinho Não estou tão interessado na verdade Favor para o anão concluído Alma de segunda mão Deixa eu ver isso aqui Cadê meu machado? Isso aqui é só segurando Estou só segurando R1 Estou, hein? Não, não quero Sim, manda Desculpa Bom, galerinha Então terminamos de vasculhar Que a mina aqui Foi um episódio bem legal Eu gostei particularmente Nunca tinha matado um desalmador Como é o nome daquele bicho Muito louco Bom Da hora aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Se você não é inscrito E ajuda a divulgar Para que a gente bata os 200 inscritos Até o fim dessa série Estou adorando fazer ela Espero que quem esteja assistindo Esteja gostando também Tem outros vídeos no canal também De Pokémon De Harry Potter Tem os dias que tem Android também Que são terças e quintas-feiras Então conto com vocês Até mais E falou Um grande abraço, galera Fui Um grande abraço, galera